Não basta ter apenas a maior variedade de imóveis, é necessário ter condições de pagamento para que o cliente compre o seu produto com o menor preço do Brasil, com a maior variedade de imóveis e a menor prestação do Brasil. Tudo é ter 12 meses sem juros no cartão e o plano do calendário é ter 24 parcelas. É isso mesmo, com a vez. É isso aí gente, não perca tempo, vem pra cá pra Marabrá, atualmente no final de semana, imóveis com 50% de desconto, nunca tanto, se compara o tanto, conta um pouco do dinheiro. Vamos pra cá pra Marabrá. Preço menor. Vem, Vem, Vem!